O edital com os critérios para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado foi lido em plenário durante a sessão pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Marden Menezes do PSDB No dia 27 inicia o prazo para as inscrições que será um prazo de 20 dias, encerrando no dia 15 de abril o prazo para as inscrições A partir daí uma comissão formada pela indicada, constituída pela mesa diretora de dois deputados e dois procuradores da Assembleia analisará todos os processos de inscrição dos candidatos ou candidatas Passado o prazo para recurso a Assembleia terá então mais dois dias até que possa marcar a data da sabatina, a data e horário da sabatina onde os candidatos que finalizarem esse processo, estando aptos à disputa, à escolha através da votação dos deputados, serão portanto entrevistados, inquiridos, questionados em sessão plenária com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pela rádio FM Assembleia para que ao final desse processo seja escolhido o melhor nome Como o tema é de repercussão geral, deputados de diferentes partidos Os candidatos comentaram a abertura do procedimento administrativo-legislativo para a escolha do novo concilheiro É aberto para todos, qualquer cidadão que preenche os requisitos tem o direito de se candidatar que a Assembleia é que vai escolher esse candidato Nós temos vários candidatos que já se colocaram aí na mídia como pré-candidatos Então nós vamos passar por todo esse processo E nós acreditamos que lá para o dia 8 de maio ou dia 10 de maio nós estaremos votando aqui em plenário Como a Assembleia Legislativa é conhecida como a Casa do Povo Os critérios para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado destinados ao poder legislativo estadual são bem democráticos A vaga do TCE que pertence à Assembleia Qualquer cidadão preenchendo os pré-requisitos pode concorrer Ou deputado, ou ex-deputado, não deputado, qualquer cidadão Na do Executivo só pode concorrer alguém indicado pelo Executivo Na do Ministério Público de Contas do Tribunal só Alguém do Ministério Público de Contas Os auditores do Tribunal só, alguém, enfim Essa é que é a vaga mais democrática E para debater ainda mais o tema escolha do novo conselheiro do TCE Uma audiência pública vai ser realizada no Poder Legislativo Estadual A propositura é do deputado estadual Evaldo Gomes do PTC Essa audiência pública não tem um caráter de escolha de candidatos Mas, sobretudo, dá esclarecimento Nós precisamos entender que a população, principalmente, precisa estar esclarecida da importância do Tribunal de Contas Qual o papel do Tribunal de Contas? Porque o Tribunal de Contas tem uma importância muito grande Principalmente para combater a corrupção